Música Compressa de eucalipto, pomada caseira de arnica A dor ciática e a cúrcuma são excelentes opções para curar a dor ciática mais rápido, sendo, por isso, considerados ótimos remédios caseiros A dor ciática geralmente surge de forma repentina D.S.A.P.R.S.E. em menos de uma semana A dor pode surgir no final da coluna, no bumbum ou na parte de trás da coxa, em forma de pontada, cantura, formigamento, alteração da sensibilidade ou sensação de choque elétrico, por exemplo Normalmente a dor ciática só afeta uma perna, mas nos casos mais graves, quando há hérnia de disco na lombar, pode haver dor nas duas pernas ao mesmo tempo 1. Usar C.O.M.P.R.E.S.S.A.D.E.L.C.A.L.I.P.T.O.1.M.R.X.C.L.N.T.E. Remédio caseiro Para aliviar a dor provocada pela inflamação do nervo C.I.A. Acento agudo T.I.C.O. é aplicar uma compressa morna de folhas de eucalipto, pois esta planta tem fortes propriedades anti-inflamatórias que ajudam a diminuir a pressão sobre o nervo, aliviando a dor rapidamente Além disso, como é utilizado em forma de cataplasma morno Este tratamento caseiro também permite relaxar os músculos da perna ou costas, provocando maior sensação de alívio e relaxamento Caso não tenha eucalipto, também pode optar por fazer o cataplasma com alfazema ou artemisia, porque são plantas medicinais com propriedades semelhantes I.A.N.G.R.I.E.D.I.N.T.E.S. 5 a 10 folhas de E.O.C.A.L. e P.T.O. a modo de P.R.E.P.A.R.O. As folhas de E.O.C.A.L. e P.T.O. ao vapor, de preferência parêntese fechado e assim que amolecerem utilize as, como cataplasma sobre a área afetada pela dor, onde tem início a dor Para manter o calor das folhas por mais tempo, coloque uma toalha morna por cima das folhas Repita o mesmo processo durante as crises D.O.L.O.R.O.S.A.S.D.I.A.R. e A.M.N.T. com duração de, no mínimo, 20 minutos ou até as folhas esfriarem 2. Temperar com C o acento agudo R.C.U.A.M.A.R.C.U.A.R.C.A.R.C.uma É um tempero também conhecido como açafrão-ão, que deixa uma cor amarelada nas refeições, mas tem propriedades anti-inflamatórias devido a presença da curcumina É possível adicionar a cúrcuma no arroz, nos molhos e nas carnes, sendo uma boa forma de ajudar a curar a dor ciática naturalmente. Além disso, também é recomendado evitar o açúcar, gorduras, óleos, o excesso de proteínas de origem animal e os laticínios, assim como os embutidos, porque eles favorecem a formação de toxinas, que perpetuam a presença da inflamação no corpo. Por isso, o ideal é apostar nas frutas, verduras e legumes, que poderá comer o quanto desejar, em todas as refeições. 3. Pomada de ARNCA Esta pomada de arnica, pode ser feita em casa com produtos, que podem ser encontrados nas lojas de produtos naturais. Ingredientes 2.10 gramas de cera de abelha, ponto e vírgula 12 gramas de óleo de coco, ponto e vírgula 10 gramas de manteiga de carité, ponto e vírgula 1 colher de chá de óleo essencial de arnica, ponto e vírgula 5 gotas de óleo essencial de alecrim. 3. Preparo 2 pontos de reta cera de abelha, óleo de coco, e a manteiga de carité no micro-ondas, e depois adicione o óleo essencial de arnica, e de alecrim. 4. Misture muito bem e guarde num recipiente fechado em local seco. Sempre que precisar usar verifique, se não está muito espessa e, se isso acontecer, coloque em banho-maria alguns minutos até amolecer novamente. 4. Receber M.A.S.S.A.G.M. Enquanto estiver com muita dor poderá, se sentir melhor, se receber uma massagem nas costas, no bumbum ou nas pernas. 5. A massagem deve ser agradável e realizada com creme hidratante ou óleo essencial. 6. O óleo de semente de uva misturado com duas gotas de óleo essencial de lavanda, pode ser uma boa forma de conseguir relaxar os músculos. 7. Aliviando a dor. 5. Manter-se em M.O.V. e M.N.T.O. na crise de dor ciática, não é indicado ficar de repouso absoluto, ficando somente deitado ou sentado, porque estas posições agravam a dor. 6. Por isso, o ideal é fazer atividades leves, e evitar ficar parado na mesma posição por mais de duas horas. 7. Os melhores exercícios de alongamento e fortalecimento estão aqui nesse vídeo. E assim como revelam o Mindinenho因為 M.O.V. e M.O.V. e M.O.V. e M.O.V. e M.O.V. e M.O.V. e M.O.V. t